Então, uma turbina a vapor que aciona um compressor de propeno. Então, as vibrações aleatórias eventuais ocorreram durante dois meses no mancal lado oposto ao acoplado da turbina. É uma descrição da máquina, uma máquina de condensação de 11 estágios, potência 35.000 HP, rotação 3.850 RPM, e aí análise de dados. Alta vibração no mancal lado oposto ao acoplado da turbina. Então, primeiramente, nós temos um gráfico polar da vibração. Ele permite observar a amplitude e o ângulo de fase da vibração. E aí a gente vê aqui nas figuras o resultado da inspeção. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, onde a gente estuda casos envolvendo análise de falha em turbinas a vapor, nós vamos analisar um paper apresentado aqui no simpósio de turbomáquinas e bombas, em 2016, onde uma análise por diagnóstico remoto resolveu um problema de vibração ocasional, aleatória, numa turbina a vapor. E antes de iniciar o vídeo, gostaria de convidar você, que caso você tenha uma ocorrência na sua fábrica com turbinas a vapor, um problema e precise de um auxílio para solucionar esse problema, que entre em contato no e-mail que está aqui no vídeo, descrevendo a ocorrência para que possamos avaliar e ajudar a encontrar uma solução. Bom, e aí, voltando aqui para o nosso vídeo de hoje, para o nosso assunto, nós temos então um resumo desse paper, onde a ocorrência foi em 2014, num turbocompressor de propeno, ou seja, uma turbina que aciona um compressor de propeno, quando os picos de vibração levaram a turbina a trip. Os picos de vibração aleatórios ou eventuais foram diagnosticados num centro de monitoramento remoto, provavelmente do OIM, e a sua causa raiz foi identificada e posteriormente mitigada. Para que você tenha um melhor entendimento desse conteúdo, é recomendado um conhecimento básico em vibrações. Aqui os conteúdos, o conteúdo, a lista de assuntos aqui do paper, e aí o histórico. Então, uma turbina a vapor que aciona um compressor de propeno, somente uma máquina por trem. Então, o problema nessa máquina vai derrubar a produção do trem. Se esse caso aqui se refere a uma fábrica de eteno, ou seja, a produção de eteno, provavelmente a falha nessa turbina pode levar a planta toda a cair. Porque o propeno é responsável, o compressor de propeno é responsável pela refrigeração do processo, e ele não pode continuar sem o propeno. Então, as vibrações aleatórias eventuais ocorreram durante dois meses, no mancal, lado oposto ao acoplado da turbina. Os trips ocorreram por sete vezes, de forma intermitente, em função de picos de alta vibração. E aí o cliente, que havia contratado um serviço de monitoramento remoto na sua máquina, solicitou que os dados fossem analisados e uma recomendação para o que estava ocorrendo. É uma descrição da máquina, uma máquina de condensação de 11 estágios, potência 35.000 HP, rotação 3850 RPM, e a velocidade crítica em torno de 2100 RPM, ou seja, a máquina opera acima da primeira crítica. E aí, análise de dados. Alta vibração no mancal, lado oposto ao acoplado da turbina, o aumento repetindo de vibração, podemos observar aqui nos três picos, ultrapassando o limite de trip, ou seja, a máquina tripou, em função desses picos de vibração. Nenhuma relação com parâmetros de processo, ou seja, aumento de carga, aumento de rotação, diminuição de carga, enfim. Nada disso estaria relacionado com esses eventos. E aí também, no mancal lado acoplado, não tem ou tem pouco efeito na ocorrência desses trips. E aí agora vamos para o conteúdo que tem um pouco de, ou bastante até, na verdade, vibração, análise de vibração envolvido. Então, primeiramente, nós temos um gráfico polar da vibração. Ele permite observar a amplitude e o ângulo de fase da vibração. A vibração tem um ângulo em relação a uma referência que pode ser identificada, porque tem dois sensores fazendo a leitura. E aqui a gente vai fazer um gancho aqui para pegar como que funciona esse monitoramento de vibração numa turbina a vapor, num dos mancais. Então, aqui nós temos, ao centro, o eixo da turbina e aqui uma representação do corpo de mancal. Aqui a linha de 90 graus aqui do centro da turbina. E aqui nós temos os dois sensores posicionados no corpo de mancal, cada um a 45 graus dessa linha de centro vertical, realizando um monitoramento da vibração. Então, são sensores de deslocamento que fazem esse monitoramento e com eles é possível determinar a órbita, a vibração, a amplitude da vibração, melhor dizendo, a linha de centro. Enfim, aí vai depender também da complexidade do sistema de monitoramento de vibração que foi adotado nessa máquina. Então, nesse caso aqui, nós temos, como já foi informado anteriormente, somente as informações referentes ao mancal lado oposto ao acoplado. Então, aqui nós temos o sensor X e o sensor Y. Ou seja, nós temos o sensor que também é indicado como direito e o esquerdo. E aqui nós temos também a data e horário da ocorrência. Aqui não fica claro até que ponto a ocorrência está sendo monitorada aqui. Mas isso não é tão importante agora nesse momento. Importante a gente entender. Tem a escala aqui de zero a 100 micra e tem o ângulo aonde ocorre essa vibração. A vibração, ela ocorre em um determinado ângulo e é possível monitorar isso porque o sistema possui dois sensores como eu mencionei anteriormente. Então, analisando aqui o que ocorreu nesse gráfico aqui à esquerda, nós temos então a amplitude aqui que está nesse eixo Y também ela está aqui de forma polar. Vejam que nós podemos verificar que a máxima amplitude é de 100 micra e intervalos divisões de 20 micra. Então, nós temos aqui 20, 40, 60, 80 e 100 micra. E nós sabemos, por exemplo, que o sensor X e aqui no caso nós temos que é o direito, ele tripou aproximadamente aqui com 95 micra a 3.346 RPM. Então, nós temos o ponto aqui de 3.346 RPM. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a nossa interpretação do que está ocorrendo. E nesse momento, então, a máquina começou a desacelerar e a gente pode observar essa linha aqui onde desse ponto até o ponto de 1.282 RPM, portanto, passando pela primeira crítica da máquina, ela chega a 1.282 e depois passa a desacelerar, continua desacelerando na realidade, chegando então a rotação de giro lento em torno de 140 RPM. Então, o que dá para a gente entender aqui desse gráfico? Provavelmente, a máquina estava operando nessa região aqui, antes da ocorrência do trip. O que nós sabemos é que a vibração, olhando novamente o gráfico da página anterior, ela estava em torno de 30 a 40 micra. Então, 30 a 40 micra está nessa faixa aqui, certo? Então, de acordo com o autor, houve um pico e nesse pico foi o que ocorreu, um aumento da vibração e uma mudança de fase da vibração também, até a ocorrência do trip e a máquina passar a desacelerar até chegar na rotação de giro lento. O mesmo processo ocorrendo com o outro sensor que a gente vai ver um pouco mais resumidamente para não prolongar demais o vídeo. Então, a máquina estava operando provavelmente nessa região aqui, talvez até uma vibração um pouco mais alta, de acordo com as leituras desse sensor, onde então ocorreu o trip nesse ponto aqui e aí a máquina enfim foi desacelerando até chegar na rotação de giro lento em torno de 140 RPM. E aqui nesse slide nós temos uma representação da órbita do eixo na região do lado oposto ao acoplado em duas situações, com baixa vibração em laranja e com alta vibração, ou seja, no momento em que ocorreu o trip em azul. Ele menciona uma diferença na órbita nessas duas situações. Veja que em laranja ela está achatada verticalmente, certo? E em azul, na condição de vibração mais alta, ela está menos achatada verticalmente. E aí ele conclui, o autor conclui que a mudança significativa no formato da órbita e amplitude, como a gente acabou de ver, em função da alteração no balanceamento e também de um empeno em função de alguma alteração térmica. E aqui nesse slide nós vemos uma alteração, uma pequena alteração na linha do eixo, na linha de centro do eixo, em função desse aumento de vibração, ou seja, teve pouca alteração na posição da linha de centro do eixo. E por fim, nós temos aqui quatro figuras, sendo que as duas à esquerda são em condição, uma condição normal de operação e as duas à direita são uma condição com um roçamento. Em cada uma dessas figuras nós temos a órbita e uma vez a rotação, tanto em cima quanto embaixo, e nós temos também o vetor aqui da força de desbalanceamento, aqui seria o que ele chama de heavy spot e aqui o high spot, que seria o ponto que mais se aproxima do sensor de vibração. E vejam que existe uma defasagem angular entre eles, por várias questões, incluindo pelo fato desse rotor operar acima da primeira crítica. Aqui nós temos o rotor girando aqui sentido anti-horário. E aqui abaixo, utilizando os vetores tanto da força de desbalanceamento quanto do high spot, nós temos o desbalanceamento efetivo, aqui com nessa posição aqui entre esses dois vetores. Já nas figuras à direita, o autor ele acaba colocando aqui um ponto de roçamento. E mais para frente nós vamos ver por que ele faz isso. Com uma selagem que no caso se referencia à selagem de óleo. E aí nós podemos verificar de acordo com o estudo do autor uma alteração do high spot que ele fica mais próximo então do vetor da força de desbalanceamento alterando então a amplitude do desbalanceamento efetivo. E aqui a gente vê a órbita em uma vez alterada, aumentada a amplitude dela. E aí então como conclusão nós temos que o engenheiro de monitoramento remoto concluiu o roçamento é provavelmente decorrente do acúmulo de óleo no defletor de óleo de área da selagem. E as recomendações foram de inspecionar as áreas de selagem de óleo vapor caso haja marcas de roçamento devido a depósitos de óleo carbonizado. E aí a gente vê aqui nas figuras o resultado da inspeção. Do lado oposto ao acoplado nós temos na selagem de óleo a carbonização claro aqui o roçamento também nesse lábio aqui onde tem onde a gente pode visualizar que ele está um pouco mais gasto então um pouco mais largo aqui o dente como se tivesse roçado. E também no eixo marcas aqui de roçamento do anel de selagem de óleo. Então os resultados da análise de falha no histórico foi verificado que o condensador de vapor de selagem não estava em operação nos últimos dois meses e com este equipamento inoperante houve uma ocorrência de vazamento de vapor no mancal que levou a carbonização de óleo na selagem. E aí depois o condensador de vapor de fuga foi colocado em serviço e os depósitos de óleo carbonizado foram limpos. Aí o resultado depois da manutenção nós vemos que durante o período aqui analisado que de fevereiro do início de fevereiro até o final de maio do ano seguinte não teve nenhum evento de alta vibração como aqueles que estavam ocorrendo. E aí como lições aprendidas quero aqui destacar que uma análise bem feita por um especialista ajudou a reduzir o tempo de manutenção ou seja não foi necessário abrir a máquina e tudo mais para conseguir avaliar o que poderia estar acontecendo com a máquina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixe um like e se gostaram mais ainda compartilhe. tchau tchau